Hello guys, I'm here for one more tip. Estou aqui para mais uma dica de inglês. Como dar ordens imperativas na negativa, do tipo não faça isso. É só você falar don't. Don't e o que você não quer que a pessoa faça. Não grite comigo. Don't yell at me. Não fale português. Don't speak português. Não me olhe assim. Don't look at me like this. Tem uma música perfeita para vocês que amam música tanto quanto eu? Para você treinar esse assunto. É a música Don't, da Shania Twain. É uma música antiga, mas que super vale a pena ouvir e aprender com ela. A música fala don't o tempo inteiro. Don't, don't you wish we tried. E aí no refrão ela fala. Don't fight, don't argue. Give me the chance to say that I'm sorry. Just let me love you. Don't turn me away. Don't tell me to go. Gente, e não tem varinha mágica para isso. Você tem que treinar. Pega um caderno, traduza a música, copia a letra. Pega as frases da música e transforme-as em algo que seja relevante para você. Se lá na música ela fala don't fight, não brigue. Mas não tem briga ao seu redão. Você quer falar, sei lá, não coma junk food. Como é que você diria isso? Como é que você diria assim? Não me ligue tão tarde à noite. Então pegue todas as estruturas da música que são interessantes. Que tem a ver com o que você está aprendendo que é o don't. Não faça isso. E crie frases. É assim que a gente aprende. Faça várias frases. E saia falando por aí. Então é isso. Até mais. Tchau. Tchau.